7. Sinais de problemas na tireoide que negligenciamos É fundamental saber identificar os sintomas dos desequilíbrios da tireoide para obter um diagnóstico precoce e poder começar com um tratamento que nos ajude a regular essas glândulas. Existem vários sinais de problemas de tireoide que ignoramos. Geralmente porque os associamos a questões menores e transitórias, como a falta de hidratação corporal. Embora você não deva se assustar ao notá-los, é importante observá-los e levá-los em consideração, tanto para o caso de evoluírem com o tempo como para seu desaparecimento. Você quer saber quais são os principais sinais de problemas de tireoide que negligenciamos? Nesse caso, continue lendo para conhecer todos eles em detalhes. Não perca! O que é a tireoide? A tireoide é uma glândula em forma de borboleta, que se localiza no pescoço, logo acima da clavícula. Trata-se de uma glândula endócrina que, resumidamente, produz hormônios que ajudam o organismo a realizar várias funções. Os hormônios da tireoide se encarregam de controlar o ritmo de muitas atividades do corpo, incluindo desde a velocidade com a qual queimamos calorias até os batimentos do coração. Todas elas compõem o metabolismo do corpo. Alguns sinais de problemas na tireoide que negligenciamos? Quando a tireoide não consegue funcionar bem, é possível que apareçam alguns sintomas, embora tudo dependa do caso. Embora seja verdade que nos primeiros estágios, os sintomas não costumam aparecer, com o passar do tempo, é possível intuir alguns sinais de problemas de tireoide. 1. Canciaço e irritabilidade O canciaço é um dos sinais de problemas da tireoide que não percebemos. Normalmente atribuímos isso a questões cotidianas, como falta de sono, trabalho e esportes. No entanto, pode ser devido a problemas como hipotireoidismo. Caso você sofra de hipotireoidismo, é possível que sintam um grande canciaço e apresente perda de força. Além disso, muitas vezes surgem problemas com o sono, a ansiedade e a irritabilidade. 2. Mudanças na frequência cardíaca Embora sejam difíceis de perceber logo de cara, as alterações na frequência cardíaca são outro sinal de problemas de tireoide que não percebemos. Para avaliar isso, você deve se lembrar que os batimentos normais estão entre 60 e 100 por minuto. As pessoas podem notar que sua frequência cardíaca está mais baixa ou que o ritmo cardíaco está acelerado notavelmente de maneira mais simples do que se imagina. Basta se observar um pouco neste sentido. 3. Mudanças de peso As mudanças bruscas de peso são mais um dos sinais de problemas de tireoide mais comuns e que, entretanto, negligenciamos. Trata-se de um dos sintomas mais comuns. Se você perceber que ganhou ou perdeu peso em tempos curtos e sem motivo, procure um médico, pois pode se tratar de um desequilíbrio do hormônio da tireoide. 4. Pele seca e unhas quebradiças A pele seca e o enfraquecimento das unhas são um dos sinais de problemas na tireoide e que normalmente negligenciamos, porque os associamos com outras questões. No entanto, é necessário recordar que pele seca e coceira são manifestações de um mau funcionamento da glândula. Também é verdade que as unhas ficam quebradiças e surgem listras volumosas. 5. Má regulação da temperatura corporal A tireoide também regula a temperatura corporal. As complicações nessas glândulas podem afetar a capacidade do corpo de regular sua temperatura. Desse modo, as pessoas podem sentir frio ou calor em excesso, algo que pode ser observado através de uma sudoração excessiva e de repulsão ao calor. 6. Protuberâncias no pescoço As protuberâncias no pescoço são outro dos sinais visíveis que podem te levar a pensar que você está com um problema de tireoide. Se você perceber que apareceram caroços no seu pescoço, procure um especialista para verificar se você está com algum desequilíbrio. 7. Dores musculares As dores musculares são outro dos sintomas do hipotireoidismo. Além disso, também podem se manifestar na forma de todo tipo de dores no corpo. Esses sintomas estariam relacionados com o inchaço dos músculos ou nódulos que oprimem os nervos. Caso você os observe, procure um médico. Você acha que está com problemas na tireoide? Se você acha que está com problemas na tireoide, o ideal é consultar um médico para uma avaliação completa. Além disso, você pode fazer um pequeno experimento em casa. Como você viu, embora os sinais possam dar algumas pistas, não são suficientes para revelar exatamente que tipo de problema você tem. Portanto, evite fazer um autodiagnóstico ou se automedicar. É preciso ter muito cuidado com a saúde. ou seja,